Oração evocatória de Iemanjá Com as graças de Olorum, o Senhor do Altíssimo, peço que minha mãe Iemanjá, trono todo-poderoso da geração, vibre e irradie suas forças no meu corpo, na minha mente, na minha alma e no meu coração. Que sempre me direcione no caminho reto da criação divina e me proteja e oriente para que eu sempre saiba usar da melhor maneira a sua essência divina. Hoje me apresento como seu fiel filho e me abro para os quatro cantos sagrados para que vós entreis com toda a sua força na minha morada e que eu aprenda e sustente sua potência maior por toda a minha vida terrena. Ofereço-me para ser um veículo de sua irradiação sempre que julgais necessário. Peço-te que, com tua força criadora, gere na minha vida em todos os sentidos. Agradeço minha mãe Iemanjá por me acolher no seu grandioso rebanho de filhos de fé e me cobrir com seu manto azul claro sagrado. Salve grande mistério dos mistérios! Salve teu reino aquático! Salve grande trono da geração! Salve raio de luz azul claro divino! Saravá Iemanjá! Adociá! Podoiá! Agradeço minha mãe Iemanjá! Agradeço minha mãe Iemanjá! Agradeço minha mãe Iemanjá!